Música Galera, causas e histórias do Rio Grande, hoje a gente vai tentar ensinar vocês um pouquinho com a nossa experiência, quando a gente não leva o tratador, o que tem que se fazer? Tem que se fazer bolas, né Passataciso? Isso, fazer as bolas com... Com farelo, milho, quirela, é o trato normal e o farelo de arroz. Por quê? Você vai fazer uma bola mais endurecida e ela vai ficar perto do local onde você vai pescar. Aí o Passataciso colocou o farelo. Então, vamos observar aí, um pouquinho de água, né Passataciso? É, tem que dar uma ligazinha. Para dar uma liga, né? É muito eficaz quando não se trem tratador, né? Pode se fazer dessa maneira. E esses dias nós vimos o pessoal que estava tratando com bola, pegou mais que a gente, né Passataciso? É, naquele dia que a gente estava pescando pial, de ceba, na ceba lá... Que estava com chicotão, né? É, o pessoal estava jogando bola, andou pegando mais que a gente. Mais que a gente, quer dizer, o trato deles foi mais eficaz que o nosso, né? Mais um pouquinho de água. Pode ficar muito mole não, senão não dá liga. É, e também dissolve muito rápido e vai parar longe, né? Com a água correndo do jeito que está. E tem que pôr a mão no trato, não tem vento não. Tem que ficar com a mão fedendo também, né? É. Vai fazendo aos poucos, né? Não faz tudo de uma vez, né Passatio? Não. Sempre vai fazendo dependendo da necessidade. Tem que colocar no farelo. Então, essa é uma forma de se tratar o peixe de ceba sem tratador, né? E muito eficaz. Aí, ó. O formato que vai ficando. Tem liga, né Passataciso? Tem liga. E geralmente joga bem rente ao local que você vai pescar. Nós estamos no batelão aqui, ó. E eu vou jogar só para mim? Não, para mim também, cara. Aí, ó. Ela descendo lá, ó. Ó o rastro que ela deixa, mas ela poitou lá, ó. Mais uma para nós finalizar o vídeo. Tá forte, não tá? Tá. Mais uma aqui, ó. Olha como é que desceu, ó. Saiu deixando um rastrinho, mas não se desfez. Isso aí, galera. Em Caus e História, a gente tentou ajudar vocês a fazer um novo trato. Valeu, galera! Tchau, galera!